Bom dia, querida igreja! Feliz sábado! Bem-vindos ao Central News! O Central News é o nosso jornal semanal. Aqui você fica sabendo tudo o que aconteceu e o que ainda vai acontecer em nossa igreja. É agora! O Central News está no ar! O Central News vem a cada edição apresentando um departamento ou ministério aqui de nossa igreja. E para esta edição é a vez do Ministério de Aconselhamento Cristão e Apoio Psicológico. Formado por profissionais da área, eles desenvolvem um trabalho extremamente gabaritado e de grande importância para a nossa comunidade. Olá, querida igreja! Nós fazemos parte do Ministério de Aconselhamento Cristão e Apoio Psicológico. Esse ministério tem como finalidade principal auxiliar as pessoas nos seus relacionamentos intrapessoais, que estão ligados às questões de cada pessoa, e os interpessoais, que estão ligados ao relacionamento com as outras pessoas. A base do nosso trabalho, ela é feita com apoio no Espírito de profecia e na Bíblia Sagrada. Nós gostaríamos muito de convidar você que é psicólogo, que tem interesse de atuar na nossa área, você que é membro da igreja, que quer trabalhar em outros projetos que tem dentro desse ministério, você é nosso convidado. E nossos ministérios voltaram super animados do feriado prolongado e oferecem uma série de atividades para esse final de semana. Fique sabendo de tudo o que vem por aí. Confira os nossos anúncios e o Central News volta já! Elias orou e pediu a Deus que mandasse chuva. Logo depois, caiu uma chuva muito forte e todos ficaram sabendo quem era o Deus de Elias. Agora Deus vai usar vocês para fazer muitos milagres através de suas orações. A série ministrada pela Rosana Fonseca, Orando por Chuva, já está disponível no Ministério Pessoal. Adquira! O Ministério de Aconselhamento Cristão e Apoio Psicológico realizará hoje, dia 13 de junho, às 19h30, na rua Almirante Tamandaré 291, sua reunião de planejamento. E você, que é profissional da área, é o convidado especial para participar deste ministério. E vem aí o workshop sobre relacionamentos familiares saudáveis. E você não pode ficar fora deste encontro. Mais informações com a Eunice pelo fone 9238-5599. Nesse sábado, às 8 da noite, acontece o segundo Central Plug-It do ano. O tema deste episódio será o jogo da imitação. Terá ainda a participação do grupo EM7 e o pastor Paulo Matos. Curta a página no Facebook, facebook.com.br Jovem Central Curitiba. E fique por dentro de toda a programação do mês de junho. E hoje é dia de palestra nos minicentros, às 17h. O tema será a Igreja Remanescente e o Dom de Profecia, ministrada pelo pastor Walter Aniceto. A sala dos minicentros é a sala 2 do segundo andar. Venha e traga seus amigos. O Ministério de Consultoria Financeira convida a todos para participarem da palestra com o tema Avaliar e Livrar-se das Dívidas. Ministrada pelo consultor e planejador financeiro Antônio Carlos Gomes Júnior. A palestra ocorrerá neste domingo, dia 14 de junho, às 17h30, na sala dos juvenis. Mais informações pelo telefone 9997-8009. O Clube de Aventureiros Girasol convoca todos a participarem neste domingo, dia 14 de junho, da palestra sobre riscos na internet para as crianças, ministrada por uma policial civil. O evento será na sala Semperfai, às 10h da manhã. Venha e traga seus filhos. As crianças terão classes normais na igreja. O Ministério Rebeca convida todas as meninas de 10 a 16 anos para participarem da Oficina Fit. Serão elaboradas receitas detox, sucos que ajudam na TPM e estresse, bolo de maçã integral, exercícios físicos, dicas de saúde. Será amanhã, dia 14 de junho, às 16h30, na casa da Tia Tati. O valor é de R$ 15,00, com pagamento antecipado. Traga uma amiga e ganhe um brinde. Chegue na hora. Venha de verde. Participe do sorteio de outros brindes. Mais informações pelo telefone 9251-7467. O Ministério Raab irá visitar a Penitenciária de Piraquara, com o objetivo de divulgar o Evangelho e assim trazer esperança aos corações de diversas detentas dessa instituição. A saída será hoje, às 13h, aqui da igreja. E o Ministério Raab solicita orações para este trabalho. A ADRA solicita urgente doações de roupas e calçados masculinos e femininos para o inverno, roupas e calçados infantis de 0 a 10 anos, geladeira em bom estado, móveis e utensílios domésticos. Informamos que as prateleiras do Ministério estão vazias e a distribuição ocorre sempre na primeira semana de cada mês. Seja solidário. O Ministério Pessoal lembra a todos que este é o segundo sábado do mês. Portanto, é o dia do mutirão de visitas. Faça planos para participar da visitação aos irmãos que, por algum motivo, não estão vindo até a igreja. A reunião acontecerá às 16h, no Saguão da Igreja. Mais informações com Mônica Pellini. 9902-0861. E o Clube de Desbravadores Léo Ranzulim realizou o seu acampamento de inverno. Eles aproveitaram o feriadão e foram até a cidade de São Luís do Purunã. Foram quatro dias de acampamento, momentos de espiritualidade, contato com a natureza e, claro, fortalecer laços de amizade. Confira, então, mais um Selfie Repórter. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julie Bataglia Quintas e vim mostrar para vocês um pouquinho sobre o Clube de Desbravadores Léo Ranzulim. E a gente está indo para o acampamento de inverno, que é um acampamento que tem todo ano aqui no clube. Então, vem ver comigo. A gente saiu de Curitiba. Estava muito, muito nublado. E Deus deu para a gente um solzão aqui em São Luís do Purunã quando a gente chegou. E olha como está. E olha como está. Eu queria te perguntar qual é o objetivo desse acampamento. Tem dois objetivos. O primeiro é a gente fazer, instruir os aprovadores em várias atividades. E o outro, o objetivo maior e principal, é aproximar cada vez mais os nossos aprovadores, o nosso criador. O que vocês acharam do acampamento? Foi muito legal! O que vocês fizeram lá? A gente brincou, fez a especialidade, cozinha da fogueira. Acabamos de chegar aqui no CCA, depois de 4 dias de acampamento lá em São Luís do Curunã. E valeu muito a pena, gente. Espero que tenham gostado. Tchau! É isso aí, Júlia. Só para variar, ficou excelente. Obrigado pela sua participação aqui no Central News. E queremos ver o seu ministério aqui também. Para participar é bem simples e fácil. Pega o seu celular, faça um registro do seu evento e envie para o e-mail pautacentralnews.com. E chegamos ao final de mais uma edição do Central News. E claro, agradecemos a sua atenção. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais Central News. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho